Dicas de ouro pra você que vai correr a meia maratona da Maratona do Rio Fala corredores, tudo bem? Tá chegando a hora da Maratona do Rio, mais precisamente pra você que vai correr a meia maratona Muita gente vai estrear em meia maratona Muita gente vai correr pela primeira vez no Rio do Brasil inteiro Então eu trouxe pra vocês 10 dicas de ouro Principalmente pra quem vai estrear ou vai correr pela primeira vez aqui no Rio Pra mandar bem na prova Essa aqui é uma das meias maratonas com o visual mais espetacular do Brasil E ó, tenho certeza que vai ser uma experiência incrível E pra te ajudar, então eu trouxe essas dicas pra vocês Lembrando que na descrição do vídeo tem um link com o vídeo que nós fizemos aqui Com o percurso da prova Pra você poder conhecer em detalhes E saber onde você vai passar direitinho, sem nenhum problema E claro, dá aquela moral pra gente Se inscreve no nosso canal pra que a gente possa continuar fazendo vídeos pra vocês de informação A maior fonte de informação da Maratona do Rio é aqui no quilometragem, certo? Dica número 1 Principalmente pra galera da estreia Tá treinando no horário da prova A primeira onda de largada da meia maratona é a partir das 6 horas da manhã Então tem que acordar um pouco mais cedo Tenta treinar mais ou menos nesse horário Começando a correr às 6 horas Pra ver como é que seu intestino vai funcionar Quanto a acordar, tomar café, pré-treino Como é que vai funcionar Confere tudo isso direitinho E principalmente Dormir na véspera Muita gente tem dificuldade de dormir na véspera Um bom sono Já vai treinando tudo isso aí Principalmente se você conseguir fazer isso nos últimos longos Os longos mais importantes da prova Vai ser de grande ajuda E vai fazer a diferença na sua prova Com certeza Dica número 2 Café da manhã pra prova Já confere no hotel que você vai ficar hospedado Se vai ter um café diferenciado O Rio de Janeiro não recebe só corredores Recebe gente do Brasil inteiro o ano inteiro Então tem hotel que nem fica sabendo que vai ter a corrida Acredite Então ou você já manda um e-mail agora Perguntando se vai ter um café diferenciado Ou assim que você fizer o check-in Confirma na entrada do hotel Qual vai ser o horário do café Se vai ter um café diferenciado pros corredores Porque caso não tenha esse café Quando você estiver fazendo o check-in Dá tempo de você correr num mercado Norteflute Alguma coisa Pra comprar alguma coisa Pra tomar o seu café da manhã Antes de correr no seu quarto do hotel Ou com os amigos Ou o que for Pra não dar bobeira na sua prova Certo? E assim você fazer exatamente como fez nos treinos Fazendo a prova também Alguns hotéis oferecem café da manhã Antecipado Mas alguns não Então confirma isso Pra não ter problema Dica número 3 Transporte pra largada Muito importante A meia maratona Dá tempo da gente chegar de metrô A melhor forma de chegar pra prova É de metrô O metrô no sábado De segunda a sábado Ele funciona a partir das 5 horas da manhã Mas atenção Dependendo de onde você estiver hospedado Tem que pegar o primeiro metrô Assim que abrir o portão 5 horas da manhã Já entra no metrô Pra poder chegar a tempo Porque a largada A primeira onda É a partir das 6 da manhã Estações de referência Para o metrô Jardim de Alá E Antero de Quental Ambas no Leblon Ah Silvio Eu prefiro ir de carro De táxi De Uber De aplicativo Ponto de referência Posto 11 da Praia do Leblon Já usa no Google Maps Já verifica aí Onde você vai ficar hospedado E usa o ponto de referência O posto 11 da Praia do Leblon Pra ver quanto tempo de deslocamento Dependendo de onde você estiver ficando Aqui na zona sul É 10 minutos de carro É muito rápido Se você ficar perto De uma estação no metrô Também usa o Google Maps Pra ver Se tem uma estação de metrô ali perto Preferencialmente o metrô É melhor Inclusive Muitos corredores Parece um carnaval Eu inclusive Todos os anos Vou de metrô Já encontra todo mundo Ah Silvio Não sei Não conheço o Rio Só seguir o fluxo da galera Todo mundo Vai pro mesmo lugar E assim Ninguém se perde É uma festa Dica número 4 Tá treinando Já com o tênis E com a roupa Que você pretende usar na prova Se não Já começa a pensar nisso Já tem que ter na cabeça Qual é o tênis Que você está pensando em usar na prova Principalmente nos longos maiores Mais importantes Nos últimos longos Pra poder ver Se não está machucando Se está funcionando direitinho Bermuda Short Top Camiseta Meia Tudo Já vê Já vê se não está machucando Uma linha aqui Uma linha ali Uma costura Já separa Fala Não Eu vou usar Aquele short ali Aquele top Aquela blusa Aquela meia Tá ficando legal Não tá me machucando Acho que eu vou com ele na prova Já começa a observar E nas semanas da prova Antes da prova Já separa Deixa guardadinho Pra não rasgar Não esquecer Não sujar E na hora da prova Ficar sem eles Combinado? Quinta dica Gel E isotônico Tá usando nos seus treinos? Pois é meus amigos É importante usar nos treinos Porque Além da água na prova Tem vários postos de hidratação Na meia maratona Da maratona do Rio Também oferece Gatorade Como isotônico da prova Isotônico oficial E ao longo da prova Vai ter também Distribuição de gel Da Z2 Não é público Mas poderia Então Já testa Por exemplo Os sabores de Gatorade Pra ver se você vai funcionar direitinho Não vai dar nenhum desarranjo intestinal Se puder usar um gel da Z2 também Pra testar Caso contrário Usa o seu gel Que você já tá acostumado Pega esse gel Que vai ser ofertado na prova Bota no bolso Pra usar de reserva Caso você precise Ali o seu gel cair Estourar Alguma coisa assim Você usa esse gel de reserva Que você ganhou na prova Já o Gatorade É mais fácil de você encontrar Usa vários sabores Pra poder testar E ver se não vai ter nenhum problema Porque se você não usar o da prova Você vai ter que carregar O seu isotônico Faz a diferença Ao longo da prova E aí é mais um peso Então faz esse teste Principalmente a galera Que vai fazer pela primeira vez A meia maratona Não sabe como é que funciona Conversa com o seu nutricionista Pra poder testar Tudo direitinho A hora de testar É agora Nos treinos Não deixa pra testar Nada na prova Pra não colocar Sua prova em risco Principalmente a galera Que vai estrear Dica número 6 Muita atenção A largada da meia maratona É lá na praia Entre Ipanema e Leblon Já vamos largar no amanhecer Vai ser lindo Mas Vamos correr Praticamente a prova inteira Com o sol de frente Ou de lado Então muito importante Viseira Óculos escuro Filtro solar Hidratar Hidratar bem Na véspera da prova Hidratar ao longo da prova Por que? A gente vai largar A partir das 6 horas da manhã Historicamente em junho A temperatura nesse horário Tá ali 20 21 graus 19 graus Então depende mais ou menos Essa variação E próximo a 9 horas da manhã Tá uns 23 24 Varia mais ou menos por aí Essa é a amplitude térmica Histórica Desse período do ano Aqui no Rio Em junho Como em todo o Brasil É quase inverno Então não é 40 graus Não fiquem preocupados Com o calor Pega essas dicas Que vai fazer a diferença Na sua prova Dica número 7 Muita gente Além de estrear Na meia maratona Vem pra fazer Tempo nessa prova Então se você quer performar Na meia maratona Da maratona do Rio Tangencie As curvas Do aterro do Flamengo Vai fazer a diferença Na sua performance No seu tempo final Próximo ali KM 9 A partir dali Quando você vê a enseada Você olhar pra sua direita E vê ali O pão de açúcar A partir dali É o aterro do Flamengo Então são curvas Largas Curvas longas Então tangenciar O máximo possível Não só o aterro O máximo que você conseguir Mas no aterro Você vai ver a diferença Que as curvas São bem longas E bem abertas Então as vezes Você quer pegar um pouquinho De sombra aqui Vai fazer uma curva Mais aberta Ao invés de pegar Um pouco mais de sol E fazer uma curva Mais fechada Que inclusive A prova foi aferida Fazendo o melhor traçado Passando Tangenciando as curvas Claro Do aterro do Flamengo E aí depois Você vai ver no seu relógio Deu lá Ao invés de dar 21 e 97 Vai dar 22 21 e 800 Vai falar Pô, corria mais Fiz mais do que o tempo Não consegui fazer um sub 2 Vai fazer a diferença Tangenciar as curvas do aterro Porque o aterro É bem extenso São mais de 5 km Da prova Correndo no aterro Tanto indo Quanto voltando no final Então é importante Vai fazer a diferença Dica número 8 Obedeça a sua onda de largada Ah, mas o meu amigo Vai largar na frente Meu amigo vai largar atrás Obedeça a sua onda Assim você não implica Em problemas Para a prova inteira Quando você fez A sua inscrição Você informou Mais ou menos Em quanto tempo Você pretendia Fazer a prova E a montagem E a montagem das ondas Foi feita De acordo Com essa informação Então Faz o seguinte A sua onda É aquela ali Entra na sua onda E segue o seu plano Ao longo da prova Você acaba encontrando Seu amigo Ou encontra Quem quer que for Vai correndo junto Faz sua prova E vai tranquilo Assim Todo mundo corre bem Ninguém tem nenhum tipo De problema E todo mundo fica feliz Dica número nove Muita atenção Principalmente Quem vem de fora Para o Rio Vai fazer viagem de avião Não despache Os seus itens Da corrida Na bagagem Tênis Roupa E suplementação Tudo que você vai usar Na prova Coloca na sua mochila Numa bolsa de mão Caso tenha que despachar Aquela malinha Que vai dentro do avião Despache as suas outras roupas O que você vai usar Na corrida Está a salvo com você Porque já aconteceu Gente de passar perrengue E pode perder a prova Você perder sua prova Por causa de uma mala extraviada Não é o que a gente quer Não é mesmo? Então Garante as suas coisas Da corrida Documento Roupa Tênis Numa bolsa Na mochila Com você E se tiver que despachar A bagagem Despacha o que você Não vai usar na corrida Caso venha A extraviar A corrida Está a salvo Combinado? Vai por mim Porque isso acontece Todos os anos Todas as corridas Tem sempre alguém Que chega me contando História Que passou perrengue Você não vai querer Correr com tênis Emprestado Com roupa emprestada Não é isso que você quer Dica número 10 Muito importante Principalmente Para quem vai viajar Ou quem vai fazer Para a primeira vez Na meia maratona É muita coisa Para carregar Faz o seguinte Faz um checklist Das suas coisas Que você vai colocar Na mala Coloca esse checklist No bolso Quando você chegar No hotel Antes de pegar o kit Coloca as suas coisas Em cima da cama Faz ali O cara crachar O checklist De tudo Para ver Se não esqueceu nada Se possível Tira até uma foto Aquela foto do prepara É para isso Para a gente poder visualizar E falar assim Ih Esqueci Caso você esqueça Algum item Um gel Uma meia Um short Quando você for pegar o kit Lá na expo Tem como você comprar Algo reserva Não é o que a gente deseja Mas É melhor você fazer isso Antes de pegar o kit Do que Você Na hora de montar Ali as coisas Que você vai usar No dia seguinte da prova Nove da noite Ixi Esqueci minha meia Como é que você consegue Outra meia Não dá tempo mais Então Coloca ali em cima da cama Antes de ir para a expo Como se você fosse correr Aquela hora Confere tudo Fala Beleza Está tudo certo Relógio está carregado Ok Vou lá pegar meu kit Está tudo tranquilo Não precisa de mais nada Que aí dá tempo De você comprar alguma coisa Caso precise Essas são algumas dicas Principalmente para você Que vai estrear Lembrando Na descrição do vídeo Está o link Com o percurso da prova Um vídeo que a gente fez Mostrando em detalhes Onde vai passar A prova é praticamente plana Tem só dois pontos De uma subidinha Muito curta Eu vou correr a meia maratona Então vamos nos ver No percurso Vamos nos ver na expo Vai ser uma festa linda Você que vai estrear Vai ser espetacular Essa experiência Tenho toda certeza Certo? Então Você que vai correr Com um monte de gente Vários amigos Vem correr aqui Compartilhe esse vídeo Nos grupos do WhatsApp De assessoria De corrida Somos mais de 15 mil Atletas na meia maratona É muita gente Do Brasil inteiro Então muita gente De repente Está no mesmo barco Que você vai estrear Essas dicas Essas dicas vão ajudar E muito Então compartilhe Nos grupos do WhatsApp De assessoria Deixe seu like No vídeo E claro Se inscreve aqui No nosso canal Aqui no nosso canal É a maior fonte De informação Da maratona do Rio Tanto no nosso Instagram Também Acompanha Diariamente Estou mostrando Os meus treinos Mostrando como é Que está o clima E mais próximo Da prova Eu vou fazer um vídeo Com informações Pré-prova Então acompanha a gente aqui Para você poder mandar Super bem Vai ser uma festa Linda Ao se inscrever No nosso canal Marca o sininho De notificação Que assim que os vídeos Saírem Você é notificado Assiste sempre Em primeira mão Não perde conteúdo Principalmente Da maratona do Rio E claro Como já disse Acompanha Instagram Tik Tok Facebook Tudo é Quilometragem Sempre com K Para a gente poder Passar para você As melhores informações E não vai embora não Continua maratonando Aqui no nosso canal Tem aqui Duas sugestões de vídeo Temos mais de 700 vídeos Aqui no nosso canal Com informação De prova Tem cobertura de prova Dica de treino E tudo que você Quiser saber sobre a corrida Tem aqui Além de review De produtos também E até o próximo vídeo Valeu